E aí pessoal, meu nome é Carlos, dando sequência aqui às aulas sobre o Word. Já esclarecendo os detalhes sobre essas aulas, todas as aulas que são lançadas aqui, elas tem o intuito de fazer você se tornar um autodidata, ou seja, fazer você aprender a usar o programa pelos recursos que ele próprio tem ou com que a tua máquina pode te dar, tá certo? O foco de hoje é a tabulação, então a gente vai partir do princípio que ninguém sabe o que raio é uma tabulação, como é que se faz, o que seria o processo, como seria o processo para criar uma tabulação, tá certo? Então, basicamente vamos começar para o início, desde o início, né? Primeiro pegar a informação do que é uma tabulação. Então vamos lá pegar aqui, tá aqui, tabulação. Pela definição aqui do Google, né, que o Google me traz, logo de cara, ele diz Tabulações são marcas definidas na régua que através da tecla Tab permite avançar texto para uma posição pré-definida. Então, essa definição aqui, ela é bem, digamos, bem, bem, bem no que eu quero, tipo, é... Ou seja, a tabulação vai precisar da régua, eu preciso da régua para criar lá a tabulação e ela vai servir simplesmente para me dar espaço nas coisas, tá certo? Para me avançar textos, sei lá, definir um espaço, eu quero lá criar um cardápio, por exemplo, tá certo? Vai ter lá o meu produto, lá do outro lado vai ter o preço lá do produto. Então, através da tabulação, eu vou conseguir separar essas informações e colocar lá uma marcação entre elas, tá certo? E, claro, deixar alinhado, porque a ideia é sempre deixar tudo bem alinhado. Ok? Então, vamos lá, eu vou aqui abrir o Word, tá certo? E aqui... Pronto, estou usando a versão 2016. Como eu estou usando a versão de teste do Word, ele vai aparecer essa mensagenzinha aqui, vou fechar... Pronto, documento em branco. Pessoal, seguinte, vou tirar aqui o vídeo agora para não atrapalhar muito. Pronto. Como foi definido lá naquela explicação, eu vou marcar na régua os espaços que eu quero para a criação dessa tabulação, tá? Qual seria a distância que eu quero para posicionar o meu texto. No Word 2016, geralmente, quando você abre, ele não vem com a régua ativada, tá certo? Se você está nessa situação, ou está em alguma versão, e o cara desativou lá a visualização da régua, você vem aqui em Exibir. No grupo Mostrar, tá certo? Na guia Exibir, Grupo Mostrar, você tem lá a opção de ativar a régua. Pronto. Basicamente, está aqui a minha régua, tá certo? E basicamente é o seguinte, eu não li essa parte, mas sempre que tu aperta a tecla Tab aí no teu teclado, tá certo? Se você estiver num PC, está escrito lá Tab, em cima do Caps Look, beleza? Ou pode ter apenas uma tecla com as setas apontando para a esquerda e direita. Se você estiver usando o notebook, o Tab está em cima da tecla fixa, tá certo? Que eles mudam, né? Isso é um desktop lá, tem o teclado, tem o escrito Caps Look. No notebook, geralmente, a escrita é fixa. Mas vamos lá. Se eu apertar aqui o Tab, ele vai me dar um salto de 1,25 cm, tá certo? Que é a tabulação padrão, né? Se eu aperto o Tab, ele dá esse saltozinho aqui de 1,25 cm. E toda vez que eu apertar o Tab, ele sempre vai dar esse pequeno salto. O grande lance da tabulação é eu estabelecer qual a distância desse salto, tá certo? Ou seja, aqui na minha régua, se eu quero que o salto seja direto para o número 12, eu posso dar um clique aqui no 12, embaixo dele. Está vendo que apareceu aí uma marcaçãozinha? Certo? Apareceu essa marcação aqui, ó. Isso quer dizer que agora, quando eu apertar o Tab, ele vem direto para cá. Então, sei lá, eu coloquei aqui produto 1. 1. Pronto. Apertando agora a tecla Tab. Ele vai direto para o 12, que foi o local que eu marquei. Está certo? Deixando claro que essa marcação, ela é móvel. Então, se eu não quisesse mais um 12, quisesse arrastar ele aqui para o 10, pronto, ele vem. Está certo? Então, não é uma coisa fixa. Você pode movimentar ela à vontade. Toda vez que eu apertar o Tab, ele vai fazer isso. Colocar aqui, sei lá, produto 1, custa 1 real. Beleza. Agora, eu vou botar aqui Prod 2. Só para diferenciar. E vou apertar o Tab. Sempre ele vai aparecer onde a marcação foi colocada. Ele vai parar lá. Dei um salto exatamente aqui. E eu posso colocar lá o valor do produto que eu quiser. 34, só é um exemplo. Ok? Então, isso é a tabulação. Eu estabelecer um salto, está certo? Para estar organizando aí as informações que eu quero. Só que você tem que saber como é que personaliza isso, está certo? Como é que você faz para personalizar a tabulação. Eu sei que eu posso criar vários pontos aqui, está certo? Em cada ponto que eu marcar, ele vai parar na sequência que eu fizer aqui. Por exemplo, se eu marcar no 5, marquei no 9 e marquei no 14, está certo? Fiz aqui as três marcações. Quando eu digitar aqui, vou apertar lá o... Não, só está digitando mesmo, só para saber onde é que está o cursor, tá? Está lá, ó. Apertar o Tab na primeira vez, vai direto para o 5. Vou apertar o Tab mais uma vez, foi direto para o 9. O Tab outra vez, foi direto para o 14. Está certo? Então, só deixando claro que eu posso fazer quantas marcações aqui eu desejar para o meu trabalho, que ele sempre vai parar dentro da sequência que eu criei. Está certo? Agora vamos ver a questão de personalizar. Vou tirar essas marcações aqui, só vou clicar e puxar aqui para baixo. Pessoal, algumas pessoas já me falaram que quando tentam entrar na janela de configuração da tabulação pela régua, eles estão tendo problemas de clicar duas vezes na marcação que é criada, que geralmente aparecem as configurações da página, está certo? Ou seja, quando eu quero configurar ele, direto na régua, geralmente eu dou dois cliques na marcação que eu criei, e é para aparecer essa janelinha aqui, ó. Certo? Janelazinha de tabulação. Se você não conseguir clicar exatamente em cima dessa marcação, certo? Clicar em outro local, deixa eu ver aqui. Ele vai aparecer isso aqui, ó. A janela para você configurar a página. Tá ok? Então, se aparecer essa janela, configurar a página e não a outra, é porque você não conseguiu clicar duas vezes em cima da marcação que você gostaria. Beleza? Cala, mas está complicado clicar naquele negócio ali, meu mouse é ruim, sei lá. O negócio está difícil aqui para mim. O que é que eu faço? Você vai lá no página inicial, na guia página inicial, no grupo parágrafo, ele tem aqui um botãozinho para você ver as opções do grupo parágrafo, tá certo? Configurações de parágrafo. Quando eu clico aqui, ele abre essa janela. Dentre as opções aqui do parágrafo, lá no final você vai encontrar a opção de tabulação. Então, você clica aqui e vai aparecer aquela mesma janela. Então, são duas formas que você tem para fazer isso. Ou você vai, na sua régua, marca um local, dá dois cliques naquele local. Ou, se estiver dando problema com essa opção, você vem aqui nas configurações do parágrafo, abre essa janela e vai ali embaixo, tem lá a opção de tabulação, tá bom? Então, dando foco agora nessa janelinha aqui, ó. Aqui ele vem falando a marcação que eu criei, que foi lá o 13, ó. Meus jardins aqui com o 13. Foi a marcação criada. Tem aqui os alinhamentos, tá certo? O que é que o alinhamento manda? Manda na direção em que o texto vai ser digitado, tá certo? São bem intuitivos. Ele diz ali, se eu deixar o alinhamento esquerdo, o texto vai prosseguir com a sua digitação comum, né? Indo para a esquerda. Centralizado, ele vai dividir o que eu estiver digitando, tanto para a esquerda como para a direita. O direito faz a digitação ir para o sentido contrário. Tá certo? Ou seja, ela vai indo para trás. O decimal, ele tem uma particularidade que é você fazer a digitação, enquanto você não colocar uma vírgula, ele vai sendo colocado para a direita, certo? A partir do momento que você colocar uma vírgula, o texto vai ser digitado para a esquerda, tá? Então, é basicamente para que seria mais usado o decimal. Para quando você está criando lá uma tabela com preços e quer que todos os preços fiquem com as vírgulas exatamente uma abaixo da outra. Independente do número que você digita, tá certo? Então, o decimal seria para isso. E o barra? Eu vou deixar o barra para vocês testarem. Mas o nome é bem sugestivo, né? O que é que ele vai colocar na tabulação? Colocar? Pois é. Testem aí. Não vou falar tudo não, que é a ideia de vocês aprenderem sozinhos também, tá certo? Aqui é só uma explicação básica. E vocês vão ter que fazer o teste de vocês depois. Preenchimento é o que vai ficar naquele espaço. O que é que vai ficar naquele vácuo, tá certo? Ele me traz três opções de preenchimento. Eu não conto com nenhum, porque nenhum não tem, sei lá, nem nada, né? Então, ou eu posso colocar pontos. Ou eu posso colocar lá um traço. Ou um underline, tá certo? Tem uma linhazinha embaixo. Então, são essas três opções que vocês têm de marcação. Se eu estou aqui com o 13 e vou lá definir, sei lá, eu quero que o texto vá para a direita, no sentido contrário. Eu vou colocar o preenchimento 2. E vou aqui definir. Só, eu poderia ter dado o ok direto, tá certo? Já para deixar claro. É legal você clicar no definir, quando você vai ter mais de uma opção de tabulação. Por exemplo, eu não quero que ele vá direto para o 13. Eu quero que antes que ele vá no 13, ele também passe pelo, sei lá, deixa eu colocar aqui, o 7,5. Vou colocar aqui, ó, 7,5. Pronto. No 7,5 eu quero que o texto seja centralizado. E eu quero que seja o preenchimento 2 também, para não ficar um negócio muito bagunçado. Agora eu vou e defino o 7,5. Pronto. Agora eu tenho duas marcações na minha régua. Eu tenho o 7,5 centralizado e o preenchimento 2. E eu tenho o 13 direito com o preenchimento 2 também. Notem que ainda não apareceu a marcação no 7,5 aqui, ó. Vai aparecer depois que eu apertar o ok. Pronto. Agora apareceu aqui o símbolo informando que o alinhamento está centralizado. E lá no 13, informando que o alinhamento está na posição direta. Tá ok? Então fazendo o teste aqui. Digamos que eu quero colocar aqui uma lista com os meus produtos. Aqui lá, produtos. Vou direto para o 7,5. Eu quero colocar aqui a validade. Vocês lembram que eu coloquei o 7,5 como centralizado? Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar como é que está o texto junto ao alinhamento. Bem centralizado. Tá certo? Vou apertar o tab mais uma vez. E vou colocar aqui o preço. Pronto. As marcações foram feitas com sucesso. Vou dar enter e continuar. Ah, produto vai ser o arroz. Se eu tiver mais produtos, claro, eu vou apertando enter e utilizando aí o tab para fazer as marcações. Tá certo? Lembrando, né? Aqui o 13 estava com o alinhamento à direita. Ou seja, todo o texto fica antes da marcação que foi criada. Ok, pessoal? Então, essa é a base para a tabulação. Tá certo? Ou seja, você já sabe o que é a tabulação. Você sabe como ela é criada. Duas formas de configurar ela. Só faltou um único detalhe. Que é o que pega a maioria das pessoas. Tá certo? Eu ainda não fiz um vídeo sobre criação de tabelas. Tá certo? Eu não fiz isso. Só que eu já vou adiantar aqui a questão de eu trabalhar com tabulação e tabela. Beleza? Que isso pode pegar algumas pessoas. Vou criar aqui uma tabela bem simples. Depois vocês olhem aí o vídeo de criação de tabela, caso você não tenha ideia do que eu estou fazendo aqui. Só que é aqui uma tabela bem simples. Vou tirar essa daqui. Pronto. Aqui vai ser o meu produto. Aqui vai ser a validade. Aqui vai ser o preço. Pronto. Tá aqui no caso, uma tabela. Tá certo? Com aquelas mesmas informações que eu gostaria lá de colocar. Que eu coloquei naquele exemplo anterior. O problema aqui, pessoal, é o seguinte. Numa tabela, se eu estou trabalhando com uma tabela, se eu inventar de apertar a tecla tab dentro de uma tabela, o que vai acontecer é que ele vai criar para mim uma outra linha. Tá certo? E a gente sabe que o botão de ação, o botão que aciona a tabulação é o tab. Aí vem a questão. Mas e aí, o que eu faço então? Como é que eu vou usar a tabulação dentro de uma tabela? É bem simples, eu vou criar os três de novo, o produto já está aqui, validade, eu vou colocar de novo 7.5, eu não devia nem ter tirado, mas vou colocar aqui. Centralizado, 2, total 3, só para dizer que eu fiz diferente. Vou definir, 13, vou colocar aqui 13, direito, 3. Pronto, tá certo? Coloquei lá, quase a mesma medida, que era 7.6752, mesma coisa. Vou dar OK. Tá lá. O problema ainda acontece, é só apertar o Tab, ele cria outra linha. Pessoal, quando eu for colocar agora os produtos e for ativar a tabulação, o único detalhe que eu tenho que prestar atenção é que antes de apertar o Tab, eu tenho que segurar o Ctrl. Seguro o Ctrl, aperto o Tab, para ele ativar a tabulação e não criar uma outra linha, tá certo? Então, é só esse detalhe que vocês têm que prestar atenção na hora de usar a tabulação dentro de uma tabela, tá certo? Aí você não apertar o Tab direto. Antes de apertar o Tab, você segura a tecla Ctrl e aí sim aperta o Tab para estar ativando a tabulação. OK? Então, é só esse detalhe que eu queria adiantar para vocês antes do vídeo relacionado a tabelas. Espero que todos tenham entendido aí, você que está assistindo esse vídeo, tá certo? Possa estar utilizando isso aí para o dia a dia, ou se você dá aula, né? Não entendia muito bem como é que funcionava a questão da tabulação. Está aqui a explicação bem simples, tá? Deixando claro que isso que foi mostrado para você é igual em qualquer versão do pacote Office relacionado ao programa Word. Tá ok? Então, até a próxima pessoal! Tchau! 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 Tchau!